Voltando aí com o detonado de drive, hein, galera. É, mano, o detonado tá sinistro, mano. Tem fases aqui que tá exigindo habilidade. Tem que ter habilidade. Black. É o Tanner. Por que todos os oficores da outra noite? Não é minha ideia. Maddox não jogaria bola se eles estiverem lá. O Jerkobahol. É o Mackenzie falando com a FBI? Eles estavam com ele esta noite. Marcus Vaughn, não menos. Um deles, um deles top guys, pagou ele uma visita. Ele não disse nada. Fala, não é difícil de fazer Mackenzie. Ele não exatamente compreende Vaughn. Eu estou misturando isso, cara. Você quer saber quem foi para a cidade hoje? Marcus Vaughn. Eu sei, porque eu só vi ele conversar com o Castaldi. O que você está dizendo, Tanner? Eu estou contando o que eu vi. Você está contando que o Castaldi está conversando com o Hancock e o Vaughn? O que o diabo está acontecendo com o Hancock e o Vaughn? Isso não é o tipo de informação que eu planejo manter para mim, Lek. O Castaldi está voando para Nova York amanhã. Eu vejo você lá. Caramba. Pô, será que nós trocamos de cidade, mano? Estou doido para ver a nova cidade. Lembrando que o jogo aqui, ele... Vou salvar de novo. O jogo aqui são as quatro cidades, né, galera? Que é São Francisco, Los Angeles, Nova York e Miami. Vou gravar em cima aqui. Eu sempre estou salvando por causa de algum tilt, alguma coisa. Sempre manter o save atualizado, né, galera? Então, vamos lá. Caramba, é outra cidade, hein? Vídeo. Que cidade é essa? Hudson River. Não sei que cidade é essa. Brooklyn. Brooklyn. Opa, Brooklyn. Brooklyn. Deve ser Los Angeles. Eu acho que é Los Angeles, Brooklyn. Ah, agora eu não sei, galera. O mapa é novo. Deixa eu ver. Ele tem que subir. É, posso subir direto. Só subir. Vou cortar por esse pato aqui. Nossa, o carro é rápido, mano. O engraçado, galera, é o que acontece. É, cada carro tem uma jogabilidade diferente. Tipo assim, não é a mesma coisa pra todos os carros. Isso é muito interessante, né? Então, se você pegar um carro diferente, olha como esse carro aqui, ele é bom pra caralho, esse carro aqui, cara. Gostei desse carro aqui. É bem leve. Tem táxi na rua, viu? Eu tô com o Felone baixo, então eu posso passar perto da polícia. Entendeu? O Felone tá vazio. Eu não preciso evitar a polícia, só tenho que passar muito devagar perto dela. Agora, se eu tiver com o Felone com um pouquinho de nada, já ela desconfia, viu? Felone é como se fosse o grau de desconfiança dela. Vamos dizer assim. Agora, ela me envio voado. Meu Deus. Passei. Primeira parte, lógico. Passei. 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 Just be careful, I don't trust him. Let's see. Posso pegar 1ª, 2ª, 3ª, 4ª pista. Não, eu ia pegar 1ª, 2ª, 3ª. Próxima pista eu posso pegar. Posso pegar essa aqui mesmo. Agora o Filoni já está um pouco alto, então... A polícia já desconfia telepaticamente agora. Mano, olha a merda que o NPC fez, cara. Meu Deus, tocou em mim o carro saiu da poção. Tem muito carro amarelo nessa pista. Segunda... Láx. Táxi. Tipo, cara... Olha aí, cara. Caraca, que merda, que merda, cara. Mano, não tem como, os NPC parecem faz de sacanagem, velho. como... Quer dizer, eu vou ter que continuar com esse sangue aí, né? É o que eu falei, vem sequências de... Sequência de coisas. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta... Quero evitar confronto com a polícia, né, mano? Pode ser, né... Não, 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 não... Não, não, não... Não é a polícia não, quem é? Ah, é bandido. Não vou nem reclamar, não vou nem reclamar que os NPCs são foda, vou dizer só assim só. É isso cara, os cara seca mano, não tem como não cara. Não, não tem como não, não tem como não. Não, não tem como não. Não, não tem como não. Não, não tem como não, não tem como não. Então, eu tenho uma marca aqui. Foi o primeiro canal a jogar o Driven 2, será ao vivo em live, certo? Br, que eu tô falando, né? Os gringos, eu já não sei se você acompanha o canal gringo, entendeu? Tamo junto galera, até o próximo vídeo. Não esquece de deixar aquele like. Valeu, fui!